O Montreal Canadiens assinou com defesa de 26 anos, Corey Shunman, um contrato de um ano e duas vias na última segunda-feira. O hockeyista dos Estados Unidos, de 26 anos, fez 6 pontos, 2 golos, 4 assistências, em 24 jogos com os canadianos na época passada. Shunman marcou o primeiro golo a 17 de março contra o Dallas Stars. No Major League Baseball, o Toronto Blue Jays perdeu por 6 a 5 fora de casa no último domingo frente ao Seattle Mariners. No Tame O'Beal Park, os Blue Jays conseguiram estar na frente, mas a equipa do Seattle conseguiu a vitória no final muito por conta, de uma grande atuação do 1ª Base, Carlos Santana, que apontou 2 home runs, um deles decisivo na reviravolta. Na Major League Soccer, o Toronto FC empatou a 2 com o San José Earthquakes. E Bobice fez o primeiro ao minuto 26 para os forasteiros. Dom Bebofield, Drandra Kerr, empatou para os Reds aos 71 minutos e Jonathan Osório deu a volta ao marcador. Logo a seguir-se, em cima do apito final, balde de água fria para o conjunto canadiano, Jax Kahan fez o 2 a 2 final para os homens de San José. Já o Montreal CF perdeu em casa com o Sporting Kansas City. O primeiro golo foi marcado pelo inevitável Romel Kioto, ao minuto 13. Foi o sétimo golo em 17 jogos do avançado na presente temporada. Roger Espinosa empatou para o conjunto de Kansas City, aos 29 minutos. Remy Walters deu a volta ao resultado, ao minuto 63, garantindo assim a vitória, os 3 pontos para os homens dos Estados Unidos.